Oi pessoal, o R mais JTF está no ar. Você confere agora as notícias sobre oportunidades, prestação de serviço e opções de lazer em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. Hoje acontece a edição Rede na Praça, na Praça Teutônio Vilela em Juiz de Fora. A edição, que começou às 13h, vai até às 4h da tarde e reúne diversos serviços da rede para o atendimento à comunidade. A ação tem como destaque o direito à saúde, em referência ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril. A edição conta com doação de mudas, degustação de suco detox, reiki e muito mais. Corre que ainda dá tempo. E neste sábado, dia 20, o Crasmóvel chega ao bairro Alto Grajaú. O projeto da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura vai acontecer das 8h da manhã até o meio-dia na Unidade Básica de Saúde da Comunidade. Serão realizados atendimentos individuais, agendamentos, encaminhamentos para documentação e orientações sobre cadastro único, Bolsa Família e benefício de prestação continuada. É necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência, todos originais. Para o Cade Único, é preciso documento original e xerox de todos os integrantes da família dos seguintes documentos. CPF, RG, comprovante de residência e carteira de trabalho. O endereço do Crasmóvel aparece na tela. Nos dias 17 e 18 de maio, vai acontecer a terceira conferência municipal dos direitos das pessoas LGBTQIA+, em Juiz de Fora. O objetivo do encontro é a atualização das diretrizes da agenda específica para Juiz de Fora e potencializar a mobilização e a participação social. Os interessados podem acessar o site da Prefeitura para encontrar o link do formulário. O Tiago Stefan, assessor de políticas LGBTQIA+, faz o convite. Estou passando aqui para fazer o convite para todo mundo participar da terceira conferência municipal dos direitos das pessoas LGBTQIA+, que vai ocorrer nos dias 17 e 18 de maio e tem como tema Construindo a Política Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. A conferência é um importante evento, é a instância máxima de participação popular e também ela tem como foco avaliar, discutir e propor as políticas públicas de atendimento a essa comunidade, considerando toda a sua diversidade. As inscrições já estão abertas, elas vão até o dia 17 de maio, até o dia da conferência e elas podem ser feitas pelo site da Prefeitura. É só procurar lá, terceira conferência municipal LGBT, Prefeitura de Juiz de Fora e fazer a sua inscrição. Vamos participar. Você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho em Juiz de Fora, fique atento às vagas disponíveis. Olha só. O programa Vagô JF oferece oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos em Juiz de Fora, além das vagas do cadastro reserva. Atualmente, tem vagas para auxiliar administrativo, chapeiro, vistoriador veicular, servente de obras, operador de loja e assistente administrativo de monitoramento. As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no Vagô JF. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Lembrando que o Vagô Juiz de Fora é um quadro para divulgação de oportunidades de trabalho disponíveis em Juiz de Fora. O objetivo é atender à procura de empresas e de moradores. Além disso, é uma forma de democratizar as oportunidades, fazendo com que a informação chegue a quem procura por uma vaga no mercado de trabalho. A Prefeitura não tem participação no processo de seleção das empresas ou acesso aos currículos de candidatos e não faz a triagem. E o R mais JF fica por aqui, mas todo o nosso conteúdo está disponível nas nossas redes sociais. Lá você ainda encontra bastidores e um material exclusivo. Segundo, eu estou de volta e eu espero você aqui. Até lá!